fala moçada começando mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou mostrar a conclusão dessa quest da mini essa quest pessoal que muitos consideram que é a mais difícil de coletar recursos então vamos lá que nós precisamos coletar sem stone e esse já é um pouco mais fácil né sem hardwood eu vou mostrar aqui no mapa onde que a gente encontra com maior freqüência essa hardwood que é aqui em glade of trust e também aqui em forest of valor também pessoal às vezes encontramos aqui em sunlit platô mas é mais comum desses dois primeiros que eu mostrei bom a iron got a gente tem que fabricar os nossos iron got através de ferro que a gente pega minerando também mais comum glade of trust e também em flores of valor ea clay pessoal que no caso é argila eu aconselho vocês a cavarem aqui nessa região do cemitério de elefante onde fica a casa do scar e também cavar nos barros na água não no barro molhado mesmo que tem aqui em glade of trust a gente consegue facinho essas clay então vamos lá pessoal vou mostrar para vocês a conclusão dessa quest falta só fabricar um iron got tá aqui e assim a gente já tem todos os itens agora a gente tem que voltar e conversar com a mini e aí vou confirmar aqui parece que ela tá aqui atrás pessoal não está aqui e será que ela tá dentro da casa dela ela tá dentro da casa dela e pronto agora a mini nos fala para gente fabricar essa torre do relógio pessoal muito cuidado algumas pessoas têm relatado que essa torre aparece para gente fabricar antes aqui na nossa mesa de craft só que se a gente fabricar ela sem conversar com a mini não vai contar a quest ou seja a gente teria que juntar novamente todos os itens depois de conversar com a mini para poder fazer essa torre mas então é isso pessoal se gostou desse vídeo se inscreva no canal dê o seu like e um abraço eu tenho 10 times eu tenho 10 times